...pera, eu vou tentar segurar na parede e puxar, calma. Mano, você vai... Calma, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá indo mesmo, tá indo mesmo. Tá vindo, pera. Calma. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Acho que não tá vindo não. Tá vindo sim, tá vindo sim, não seja um gatinho. Tô chorando. Tris, solta da parede. É pra eu cair? Solta, solta, é, o Gol tá te segurando. Calma. Ô louco, ô louco.